Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui, gente, no canal. Antes de qualquer coisa, se vocês querem de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixe seu like, ativa o sininho de notificações, já falei, né? E bora pro vídeo. O vídeo de hoje, eu tô respondendo mais uma tag pra vocês, tá? Eu sei que eu tô sumidinha daqui do canal. O último vídeo que eu tinha postado, o YouTube infelizmente apagou, falou que era conteúdo impróprio. Só não sei o porquê, mas eu tô gravando hoje, tá bom? Então vamos lá. E a primeira pergunta é, deixa eu ver aqui pra ele. Primeira pergunta é, tag e filmes, né? Que é a tag e filmes. Primeira pergunta, qual foi o último filme que você assistiu? O último filme que eu assisti foi ontem, foi ontem, foi Ava. Acho que é o nome, Ava, alguma coisa assim. A última vídeo que eu assisti foi ontem, que é isso. Ava, não sei se vocês já assistiram alguma vez. Foi na Netflix que eu assisti. A segunda pergunta é, um filme que você ainda não assistiu e quer muito ver. Um filme que eu quero muito assistir. Isso tem vários, mas assim, eu não tenho muito de cabeça não. Eu queria assistir outros filmes de robôs também, sabe? De, daquelas máquinas top, sabe? E tem outros filmes aí. Assisti de Toy Hill também. Mas de terror é complicado. Eu tenho medo. Terceira pergunta, um filme para chorar muito, ixi, é filme de tristeza, sabe? Daquela, daquelas filmes que, é, que é, filme de ação, não, de ação não, de tristeza, vamos dizer assim. Que a família perde alguém, da família, e aí acaba morrendo, e a gente, aí eu acabo, né, de chorar, acaba chorando. E um filme para chorar de rir. De rir, filme de piada. Filme de piada. E aquele filme, que a gente sorri muito, muito mesmo. Que é de piada, no caso. Cinco. Um filme de suspense. Ixi, de suspense, eu não sei. Não estou, assim, lembrada muito bem. Mas qualquer um que seja de suspense. O melhor, seis. O melhor romance. Ixi, o melhor romance. Não sei. O melhor romance, que eu sei, um filme de melhor romance, seria de, o que eu posso explicar para vocês? De relacionamento, sabe? Um casal, alguém, namorado, tipo isso, mais ou menos. Mas eu não sei explicar muito bem a minha resposta, gente. Mas é isso, de relacionamento, de romance, aquele, entendeu? E qualquer um, qualquer um de romance. Sede. Seu filme de ação preferido. De ação preferido? Ixi, não tem um. Por enquanto, não tem. Mas, eu assisti um que, deixa eu tentar lembrar qual é. Foi tanto vídeo que eu já assisti, de ação, tanto mesmo que, não estou a lembrar direito. Mas depois, quando eu lembrar, eu falo para vocês, ou se não, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Qual filme você indica para assistir com a família? Qualquer um. Qualquer um que faça... Aqueles filmes de... Ai, gente, de sorrir, entendeu? Aqueles filmes muito engraçados. Eu prefiro isso. Eu indicaria esse filme de... De sorrir, fazer a pessoa gostar, entendeu? Principalmente... Eu digo isso pela minha família, porque nem todo mundo gosta de filme de terror, não gosta de filme de... É... Dessas coisas, sabe? Mas de romance até que é bom. De ação também. É... Nove. Qual é o filme preferido para ver com o namorado ou crush? No caso, eu, marido. De romance. E alguns de ação. Também. Mas o nome mesmo... Falando aqui, eu não estou lembrando. Qualquer um. Um filme para ter muito medo. Terror. 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 É o filme que dá... Que dá... Que dá muito medo. Eu mesmo, principalmente, eu tenho medo. Dá um terror. A gente sonha depois. Quando a gente dorme. Por exemplo, eu assisto de noite. Né? Eu estou com vontade de assistir de noite. Aí... É que eu não vou dormir. Me dá um medo, gente. Me dá um tanto medo. Que eu não... Eu... Nossa, sei lá. Eu fico... Sei lá como é que explicar para vocês. Me dá um medo. É... Um filme... Ah, e tem outro... É outro filme também. De... De... De zumbi. Zumbi. Meu pai do céu. Aí que dá medo mesmo. É esses dois filmes que eu... Que eu... Um filme que dá muito medo. É zumbi. E... Terror. Infelizmente. Um... Décimo primeiro. Um filme que não vale a pena. Um filme que não vale a pena. Não sei. Ah, é um... Aquele filme aqui não tem... Não tem... Como que eu posso explicar? Não tem... É... Explicação. Não mostra direito. Não... Sabe aqueles filmes que... Sei lá. Não sei explicar direito para vocês. Que no começo é sem graça. Sei lá. Entendeu? Esses filmes não indico para vocês. Não vale a pena assistir. Um filme para um dia de tédio. Ixi. Qualquer um que seja... Que traga assim... Uma alegria para a gente. Sorrir. Isso sim. É... Um filme de animação. Um filme de animação. Uai. Qualquer um. Menos assim... Que é assim que a gente... Não tá gostando, sabe? Porque tem alguns filmes que... Anima a gente, né? Mas tem outros que não. Mas um filme de animação que eu... Que eu falo. Que eu dou um... Um engraçado. Vamos dizer assim. É que a gente sorri. Eu mesmo, pelo menos... Já assisti uns filmes assim. É... Décimo quarto. Um filme que todo mundo deveria assistir. Eita, não sei. Assim, daquela... A Vovó Zona. Eu já assisti o filme da Vovó Zona. Mas é muito sem graça. Não é animado. É e não é, né? É um filme que todo mundo deveria assistir. Olha aí. Acho que do... Do Batman. Ou o filme... É... Como que eu explico pra vocês? Aqueles filmes bem... Bem top. Bem... Sabe? Bem resolvido. Bem... É... Feito com... Com tudo. De animação. Entendeu? Um filme que você assistiu muitas vezes. Eita. Não tá lembrada? Muitas vezes. Muitas vezes. Só o da... De Batman. Filme do Batman. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo. O que vocês acharam? O que vocês acharam desse vídeo? Tá bom? Se vocês gostam... Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Deixe o like. Comenta aqui embaixo. E... Beijo. Compartilha esse vídeo aqui. Tá bom? Pra que mais pessoas... É... Venham... Assistir meu vídeo. Tá bom? E se inscrever também. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.